Quem ganha nisso aqui, ó, status equiparado, só artes marciais sem poderes. Nossa, isso aqui tá muito bom, bora? Primeira luta já tá assim, ó, alto nível entre Garou e Bach, dois gênios da artes marciais. Aqui o ponto que eu vou dar vitória pro Garou é o seguinte, eu acho ele mais gênio do que o Bach. Ele aprende mais rápido que o Bach. Então, por isso, eu dou a vitória ali pro Garou na primeira luta. Um da luta também seria uma puta de uma luta foda, Mike versus Akaza. Mike é perito na arte de chutar, né? Então aqui o ponto forte dele é chutar. O Akaza, não. Akaza é um artista marcial mais completo. Difícil de avaliar também, mas aqui a vitória seria do Akaza com uma pequena diferença. Chegamos em Naruto e Goku. Pra mim essa aqui é a luta mais fácil que tem. Naruto é muito forte, mas eu acredito que o Naruto é muito forte por conta dos jutsus dele. Inclusive, ele compensa a falta de técnica com número, que é o caso dele ficar usando os clones das sombras, né? Já o Goku é um gênio em artes marciais e ele tem mais experiência que o Naruto também. Então aqui seria vitória pro Goku. Última luta também seria uma lutona, tá? O lutona. Peso pesado aqui. Jiren e o Zui. Dois marmanjos de quase dois metros de altura. Mais de dois metros, né? Se eu não me engano. O Zui, ele sabe artes marciais de mãos limpas, que é o caso aqui, né? Mas a gente viu muito ele utilizando espadas. A gente tem poucos feitos. Apesar dele ser um artista marcial de mãos vazias, ele não demonstrou muitos feitos nesse quesito. Já o Jiren, por outro lado, ele conseguiu bater de frente com o Goku, velho. Um gênio em artes marciais. Isso equipara ele ao mesmo nível do Goku. Além do que, o Jiren é mais velho do que o Zui. Ele tem anos de experiências na frente do Zui. Então a vitória aqui seria do Jiren.